Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Senhorita Aprendada. No vídeo de hoje você verá uma lista de sugestões de nomes para cachorro-fêmea da raça Lulu da Pomerânia, de Spitz Alemão, que ajudará você a escolher o nome ideal para a sua cabelinha. Vamos para o vídeo? Akira Zoe Kiara Ayla Charlotte Lana Hannah Selena Raika Cheri Elza Megan Luna Zara Juju Juju Aprenda 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 Ema Ema Brisa Jade Drica Pandora Sasha Penélope Safira Safira Luma Luma Jasmine Sandy Sandy Jana Tata 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 Tati Nina Poli Amora Bela Chica O vídeo de hoje está ficando por aqui, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!